Muita gente ainda trabalha na reconstrução, depois do tornado que infelizmente passou pela nossa cidade aqui no caso Xancherê. Um centro comunitário que foi atingido está praticamente pronto. Uma festa está sendo programada para marcar a reinauguração do local e a gente acompanha agora então os detalhes. Poucos segundos bastaram para que o trabalho de três décadas de toda uma comunidade viesse abaixo. As imagens registradas depois da passagem do tornado mostram como ficou o centro comunitário do bairro dos Esportes, um dos locais mais atingidos pelo fenômeno. Do pavilhão restaram apenas parte das paredes e de uma churrasqueira. Moacir é o coordenador do conselho pastoral da comunidade. Ele lembra que depois do dia 20 de abril foi um período de muito trabalho e ajuda. Nem pensamos em se desanimar, já começamos a pensar e reconstruir. E graças a Deus com o conselho pastoral junto com nós, com todos os colegas e entidades que nos ajudaram, empresas, começamos devagarinho e fomos indo e graças a Deus está aí. É a solidariedade das pessoas. Se for ser voluntário, fazer essas doações, não tem. Não tem jeito que pague realmente essa amizade que se cria com as pessoas. Pouco mais de seis meses depois da tragédia, o cenário aqui já é bem diferente. O trabalho está nos últimos reparos, mas o centro comunitário já está de pé novamente, pronto para receber a comunidade. E agora em seis meses conseguimos quase tudo de volta, que fala que tem os acabamentos, mas está bom assim já. Para quem perdeu tudo e já tem isso aqui, já está bom. Dá para se reunir já aqui as entidades do bairro, o clube de mães, os clubes de serviço do bairro já podem se reunir, já podem fazer reuniões. Aqui nas paredes do pavilhão ainda é possível ver bem nitidamente as marcas deixadas pelo tornado. Segundo o conselho do antigo centro comunitário, que tinha cerca de 1.400 metros quadrados, muito pouco pôde ser utilizado na nova construção. Apenas 200 foram reaproveitados. E as doações fizeram muita diferença. Ao todo foram investidos mais de 200 mil reais para reerguer o espaço. Em caixa não havia nem metade do valor. Foi nessa hora que a solidariedade foi importante. Tanto que a próxima festa, programada para o dia 6 de dezembro, vai se chamar Festa da Solidariedade. Alegria. Alegria. Muito grande, né? Consegui. Eleguei de volta, tudo que nós tínhamos. A gente fica se emocionando porque é uma batalha das pessoas, né? E de repente voar tudo. E agora está aí, graças a Deus. E agora está aí, graças a Deus.